Olá, tudo bem? Meu nome é Letícia Dornelles. Eu sou mãe de um adolescente de 13 anos. Desde criança, desde muito pequeno, eu ensino pra ele que não se deve chamar as pessoas de tio e de tia. Eu acho um tratamento muito perigoso, porque força a intimidade, dá a sensação de segurança, ele se sente protegido porque é tio, é tia. Então, se é professor, chama de professor, de professora, de senhor, de senhora. É até uma maneira de mostrar respeito, um distanciamento respeitoso. Ah, não, não precisa, eu gosto que me chame de tia. Ok, você gosta, mas eu como mãe não gosto. Eu tenho o direito de educar meu filho da melhor maneira. E a segurança dele está em primeiro lugar. Tio e tia gera aquela sensação de conforto, de que eu estou bem, ele gosta de mim, é meu tio, me protege, é bacana. Se bobear dá até doce. Jamais aceite doce de estranhos. Eu sempre falei isso pro meu filho, jamais aceite bebida de estranhos. Porque às vezes eles vão na festa dos colegas e um estranho serve uma bebida, um suquinho inocente. Eu não sei o que tem naquele suquinho. Ele vai lá e se serve. Mas aceitar de estranhos, não. Eu tinha muita ansiedade com aquela balinha do Uber. No começo do Uber, todo mundo dava balinha. Eu nunca peguei, nem deixei meu filho pegar. Eu não sei o que tem ali, pode ter uma droga pra dopar as pessoas. A gente tem que sempre pensar com a cabeça do outro, com a maldade do outro, pra se proteger. Porque, infelizmente, nem todo mundo lida com sinceridade, com honestidade, com ética, com respeito e com bondade. A gente tem que sempre pensar que o outro pode ser uma pessoa do mal. Então, proteja seu filho. Não deixa ficar chamando de tio e de tia um estranho. Não deixa aceitar coisas de estranhos. Não deixa conversar com o estranho na rua. Ensina desde pequeno, porque quando ele for maior, quando ele for adolescente, ele pelo menos vai saber se defender um pouco. Não totalmente, porque a vida tá perigosa, a situação tá difícil. Mas, professor e professora, gente estranha, vizinho, é senhor e senhora. Não é você, não é tio, não é tia. Um beijo.